Boa portaria, agilidade, inteligência e ofensividade. Características de um verdadeiro craque, mas a Adam tem apenas oito anos. Os vídeos do franco marroquino nascido na França já tem mais de dois milhões de visualizações no YouTube. O diário espanhol Ars comparou o garoto ao melhor do mundo, Messi. Realmente, né? Os cortes para a esquerda, a visão de jogo e os passes precisos lembram mesmo o argentino. Ou não? É marroquino? Rapaz, canhotinha. Marroquino. Vocês acham que pode ser o novo Messi? Cadê? Pode ser o Messi, mas vai ser um tracasso esse menino continuar desse jeito. Já estou enxergando dinheiro ali. Rapaz, se o Dadá tivesse visto esse garoto batendo bola em Marrocos, e lá em Marraqués já tinha trazido. Com certeza. O problema é o Dadá falar no ouvido do menino, né? O menino ficaria traumatizado. Mas então, tem essa bola toda, Paulinho? Por enquanto, está mostrando potencial, né? O garoto da idade dele, olha lá. Habilidade, tem a técnica. E é com a canhotinha, seu Jair. Canhotinha. Não, canhota, rapaz. Canhota, outro. Na infância, o Vibrantinho disse que... Leandro, estou lembrando de mim agora, você acredita que você fala... Você é aquele goleiro que tomou o gol ali. Transmissão de pensamento, Leandro. Eu estava calado aqui. Levou o traído. Você que levou aquele chacalzinho dele. Transmissão de pensamento ali. Você é aquele cone. Estou olhando para esse menino. Pode ser. Ou é ao vivo. Tem mais de 2 milhões de pessoas assistindo a gente. Você fala o Leandro? Mais de quanto? Mais de 2 milhões de pessoas. 18 milhões. 18 milhões? O estado todo, Vibrantinho, fora a internet, pelo mundo afora.